Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. E o Newton Schultz junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. No comando do São Eury, agradeço ele aqui que sexta-feira ele deu uma baita força ali para o evento, o Ano Novo Astrológico, mostrou que está firme ali para segurar a onda, fazer todo o suporte. Obrigado, Eury. Caio também, agradeço. Caio viaja um pouco mais, está ali do lado, mas ele ajuda a gente no Face, quando a gente faz as nossas lives aqui, brincadeiras à parte, esse é o clima aqui da Rádio Mundial, sempre a gente, antes de iniciar o programa, brinca bastante um com o outro, sempre tem bastante gente, o André estava aqui, soltou aqui o filme que vai ser postado no YouTube, possivelmente hoje à noite ou amanhã, né? Então, as pessoas que quiserem prestigiar o meu trabalho, a gente tem um canal no YouTube onde todos os programas da Rádio Mundial são postados, junto de outros vídeos que a gente produz e a gente deixa ali, mas os programas da Rádio Mundial estão ali no meu canal, você procura o meu nome no YouTube, Newton Schultz, ali você tem os programas já com dois anos ali postados, se não me engano, né? Acredito que a gente está gravando desde 2005, né André? André está aqui, desde 2005, dois anos, o André não havia ainda colocado aqui o vídeo para gravar, colocou, então tá bom, já tinha, já tinha. É isso, gente, como muitos ouvintes já me acompanham há um certo tempo, a gente sempre procura trazer aqui, apesar das brincadeiras, né, um assunto legal, um assunto para que a gente reflita, eu sempre gosto no meu programa de colocar algo diferenciado para que a gente reflita, né? E no programa de hoje, eu vou falar sobre a ascensão ou mesmo projeção da nossa consciência, né? Vamos entender o que seria esse retorno à casa do pai, falado por vários caminhos, filosofias e religiões, ou retornar à fonte criadora, ou nos conectar ao grande criador, não importa o tema que você coloque como sendo o escopo do caminho ou da filosofia que você segue. Vou colocar aqui algumas reflexões minhas e, através delas, vamos tentar compreender o que seria essa ascensão. Um exemplo, essa ascensão, ela foi chamada, né, por Jacó, como a escada de Jacó. Por que a escada de Jacó? Não foi necessariamente ele, mas foi a visão dele e a gente chama da escada de Jacó. Jacó, quando ele repousa a sua cabeça numa pedra, que tem uma história fantástica, vamos ver se dá tempo para falar sobre essa pedra que está ligada aos mistérios da Escócia, onde a gente teve a incidência da própria ordem templária ali na Escócia, aí vem o rito maçom escocês, é fantástico isso, né? Mas vamos entender esse sonho do Jacó, na verdade, uma visão ou uma própria projeção da consciência dele. Quando ele repousa a sua cabeça nessa pedra, ele vê anjos subindo e descendo uma escada. Na verdade, esse simbolismo que está presente, tudo que eu falo sempre é simbólico, né? Eu coloquei um vídeo recentemente no YouTube falando de uma grande conjunção de 2020, né? Alguns astrólogos já falam de 2020, mas não necessariamente dessa conjunção que nós vamos ter no signo de Capricórnio, estou falando de uma égide que vai impactar o planeta inteiro e não de signos pessoais, onde nós vamos ter Júpiter, Saturno, Plutão e Marte. Então, essa conjunção e principalmente o signo de Capricórnio, todos juntos ali no ano novo astrológico de 2020, isso não é comum. Então, desta conjunção, pelo que eu pude observar no YouTube, eu sou o primeiro que está falando dela. 2020, você tem algumas pessoas, né? Mas, em relação a esta conjunção, eu sou o primeiro pelo que eu vi, posso estar enganado. Então, eu falei do simbolismo da águia, que ela quebra o bico, arranca as penas, claro que tudo isso é simbólico. Muito do que a gente fala aqui é simbólico, principalmente sobre o tema de hoje, que é a ascensão da nossa consciência, a projeção do que nós temos como consciência dentro de nós. Quando Jacó, ele fala que ele vê anjos subindo e descendo, é uma forma simbólica de narrar realmente a experiência mística que ele teve, né? Quando nós falamos a palavra mística, nós estamos falando de uma coisa real, verdadeira, não misticismo, que seriam várias derivações e interpretações diversas de uma verdadeira mística. Então, vamos tentar entender o simbolismo do que Jacó viu. Na verdade, nós, como seres humanos, nós fomos criados pelas hierarquias, né? As hierarquias, quando nós falamos de consciências que vêm direto dessa fonte criadora, que de uma forma comum nós chamamos de anjos, essas consciências, elas vêm, se projetam na Terra e realizam um trabalho. Então, nós somos resultado disso. Então, hoje, nós temos outra palavra da Kabbalah, tetragrama, tom, tetra de quatro, grama a palavra, tom, som. Vibração ou som de quatro consciências, ou seja, quatro hierarquias que estão em nós. Nós pensamos, temos um corpo mental, porque uma hierarquia de anjos doou isso pra gente. Essa consciência está associada a emoções, sentimentos? Novamente, porque uma segunda hierarquia deu isso. Nós temos um corpo energético que vitaliza o físico? Uma terceira hierarquia deu isso. E, por fim, podemos dizer que nós mesmos somos uma quarta hierarquia que recebe essa projeção de energia e coagula tudo isso no corpo físico. Então, nós temos essa consciência projetada nesse quaternário na atualidade. Então, nós temos anjos, que eu prefiro chamar de hierarquia, você poderia dizer a mesma coisa, né? Eles se projetam aqui no planeta Terra, que hoje é o palco da nossa evolução, e estão buscando, já trazendo todo o princípio associado a um quinto estado de consciência. Então, nós estamos formando um quinto estado de consciência. E a humanidade, nós aqui inseridos nesse quaternário, nós podemos retornar à fonte criadora através do processo evolutivo que foi criado pelo grande criador, Deus, o nome que você queira dar, uma palavra maçônica, grande arquiteto do universo, é simplesmente uma nomenclatura. Então, existe uma fonte criadora, que essa fonte criadora vai trazendo as suas projeções através desses anjos até que cheguem nós aqui no planeta Terra. Então, as pessoas que evoluem um pouquinho mais, que saem um pouquinho desse invólucro puramente físico, essas pessoas, elas começam a fazer a sua ascensão. Então, foi isso que Jacob viu. Então, ele via, através da sua visão, algumas consciências reencarnadas. Não estou falando de seres desencarnados, não. Algumas pessoas que, através da sua consciência, estavam se desdobrando ou se ligando a esferas ou degraus superiores. Daí que vem o simbolismo da escada. Que no programa que eu falei, que eu postei no YouTube recentemente, que foi até um vídeo caseiro falando de 2020, eu falei do simbolismo da águia. É óbvio que é simbólico. Ela não vai ali bater a cabeça dela ou o bico para quebrar e etc. É tudo simbolismo. Da mesma forma que estou direcionando o programa hoje. Mas nós precisamos entender que se nós pegarmos mitos, se nós pegarmos o universo simbólico do que está presente no mito, sempre existem verdades. Então, esse da águia que eu comentei, é no sentido simbólico de nós entrarmos em sintonia com este tótem, que a águia é um tótem, é um dos animais da esfinge, que também é um quaternário, de nós aprendermos a nos transformar e realizar essa ascensão de consciência. Então, agora entendido que tudo é um processo vibracional de estado de consciência, vamos compreender como que essa escada é formada. A partir daí, nós começamos a entender seres especiais que estão aqui, seres que ainda estão numa busca tremenda. Isso, na verdade, todos estamos, mas alguns estão dormindo demais, vamos dizer assim, ou não conectados, e ficam afogados nos seus próprios problemas e desafios, sem conseguir essa ascensão. Ou seja, aí nós falamos, podemos dizer, essa nomenclatura. São pessoas que ficam presas na densidade. Então, vamos entender esses degraus e como que a gente pode trabalhar isso. Vamos lá. Primeira coisa, nós temos a fonte criadora que nós podemos dizer que é uma unidade. Quando eu digo unidade, aí que vem outro simbolismo, que todas as pessoas associam o número um ao número mais próximo de Deus, ou do grande criador. E essa unidade, quando ela entra no jogo evolutivo, ela se torna um ternário. Então, ela se torna um triângulo que representa a manifestação dessa causa una. Daí que, muitas vezes, quando as pessoas entram em alguns colégios iniciáticos sérios, que perpetuam a sabedoria das idades, ou mesmo, podemos dizer assim, leem livros, que são livros interessantes, que seguem essa mesma sabedoria, elas veem, ou leem, ou escutam o termo uno-trino. Porque nós temos uma fonte criadora, mas, para ela se manifestar, ela se torna uma trindade. Ela se torna... Aí você fala, que trindade é essa? Se torna pai, mãe e filho. Se torna causa, lei e efeito. Se torna espírito, alma e corpo. Para os teósofos, primeiro, segundo e terceiro trono. E esta manifestação de Deus, como uma unidade, manifestado como uma trindade, está em todas as religiões. Praticamente todas as religiões se apoiam nessa trindade. Você pega os hindus, Brahma, Vishnu, Shiva, Brahma, o criador ou causador. Depois você tem Vishnu como aquele que é o mantenedor ou a lei. E depois você tem Shiva como aquele que transforma. Então, você também pode pegar no Egito, Osíris, Isis, a mãe, e Horus, o filho, o vingador ou o guerreiro ou o transformador. Se você pegar até o próprio rito cristão. Veja que interessante isso que eu vou falar para vocês. Quando um cristão católico passa na frente da igreja, ele faz o sinal da cruz. É o quaternário que nós estamos inseridos. E, ao mesmo tempo, ele saúda três consciências, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa trindade que é originada dessa unidade, hoje no ser humano é o seu espírito, sua alma e seu corpo. Ou os três corpos que nós possuímos. Agora que vem a chave para o entendimento do que ocorre com o desdobramento dessa trindade, que você pode chamar de Deus manifestado ou uno trino, para chegar até nós, criando vários degraus de estados de consciência, partindo da consciência prístina, que seria a mais sutil, até chegar no mundo denso, que somos nós, onde está o palco da evolução. Este uno trino, quando ele entra na evolução, porque nós somos frutos dessa evolução, daí que nós temos que pensar a humanidade como uma massa coletiva, geradoras de consciências, geradoras de arquétipos, geradoras de forças, que vão fazer com que, no amor ou no rigor, a gente retorne para lá. Ele, este uno trino, ele se desmembra em sete consciências, ou seriam sete partes dele mesmo. Aí que se você se aprofundar também nos estudos sérios, sempre se fala de sete anjos da presença, sete isso, sete aquilo, porque nós temos esses sete primordiais que saem do neutrino. Então, se você pegar uma mística verdadeira, você se associa a esta energia e a esta consciência que sai de um setenário evolutivo. Então, ele está ali, com os sete anjos, que são seus próprios filhos. Entre este uno trino e esses sete anjos, existe uma oitava expressão, que você poderia dizer que é a mãe divina, ou a pomba do Espírito Santo. Então, ela é mãe de todos esses sete anjos, que são filhos desse uno trino. Agora que vem a chave. Cada um desses sete, eles também vão se desmembrar em sete consciências. Então, você saiu de uma unidade, agora fazendo um resumo de tudo o que nós estamos conversando. Nós temos de uma unidade que você pode dar o nome que você quiser, e esta unidade, como fonte criadora, ela se manifesta de uma forma trina, e dessa trindade nós temos sete raios ou sete emanações, que são os sete anjos, que aí cada filosofia, cada teogonia dá o seu nome. Você pode chamar de Micael, Gabriel, Samael. Você pode falar na astrologia, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, que tirando os três planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, são sete os planetas sagrados. E nós temos essa manifestação aonde? Nas cores do arco-íris, que são sete, são princípios vibracionais, cor é consciência. Nós temos também os sete tons musicais, do Ré, Mifá, Sol, Lá, Si, que é a oitava expressão, que é a síntese desse setenário, retorna para o dó. Então, existe um pacote hermético associado ao setenário. Vamos lá. E desse setenário, como eles são filhos do próprio arquiteto do universo, cada um deles também vai se desmembrar em sete. Então, de sete, nós vamos ter quarenta e nove. Depois desses quarenta e nove, cada um deles também vão se desmembrar em sete consciências, gerando trezentos e quarenta e três, e por aí vai. Então, nós temos uma pirâmide, que passa desse triângulo, e vai descendo, 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 se ramificando cada vez mais. E essa ramificação vai provocando a densidade da consciência, porque a energia mais sutil partiu daquela fonte criadora una. Depois, ela se torna um pouquinho mais densa na manifestação, como uma trindade. Depois, ela entra no setenário e esse setenário vai descendo. Daí que a evolução do ser humano hoje está associada ao sete, que nós temos sete chakras que entram em sintonia com essas forças vibracionais. Esses sete chakras, que são sete pontos de luz que estão no nosso corpo, ligados com a nossa própria coluna vertebral, gerando todas as consciências que nós vamos veicular com os nossos corpos, automaticamente, nós entramos em sintonia com o nosso setenário correspondente. Então, as pessoas que estão mais evoluídas, o que ocorre? Elas estão um pouquinho mais utilizadas nessa escada de Jacó, como eu falei no início do programa. As pessoas mais densas estão nessa parte de baixo. Então, nós estamos sempre associados com outras forças que junto de nós provocam setenário. Daí que nós pegamos aforismos da iniciação que dizem que sete almas de valor formam um discípulo. Sete almas de valor seriam sete consciências, pessoas que estão em desenvolvimento, que são almas que conseguem pressentir dentro de si mesmo, que precisam evoluir, buscar, galgar essa escada. Tudo é simbólico, óbvio. Então, elas se associam vibracionalmente, elas não são pessoas que precisam estar uma do lado da outra. Esse princípio vibracional de consciência está pelo planeta Terra inteiro. Então, sempre existem outras consciências que estão associadas a você, que podem estar em qualquer parte do planeta, que vão provocar as sete juntas o reencontro por uma oitava coisa. Mas essa oitava consciência, se você meditou em relação ao que eu falei da projeção, ela também está associada a outras consciências que vão formar um outro setenário. Então, com isso, a gente vai subindo. É para isso que nós trabalhamos aqui o aprimoramento do nosso quaternário, que é o momento da Terra hoje, tendo um quinto princípio projetado de uma forma intensa, já é o ar que a gente respira, são as experiências que nós vivemos, só que alguns enxergam, outros não. Para os que estão um pouquinho mais despertos, vai acontecendo a ascensão da consciência. Ele continua reencarnado, ele está no planeta Terra, mas de acordo com as suas experiências, ele vai começando a ter um mundo exterior de uma forma diferente. Então, ele trabalha o seu pensar, estudando, raciocinando, procurando ter uma mente mais voltada à evolução, não gasta a sua força mental com pequenas bobagens. Claro que se você está encarnado, você tem que, às vezes, lidar de uma forma densa com a sua mente, de acordo aonde você está inserido e sua experiência. Mas ele não perde esse foco mental evolutivo. Ele trabalha o seu corpo emocional, procura cultuar bons sentimentos, independente da experiência que esteja vivendo. Ele cultua uma boa energia e uma boa vitalidade empregada em relação aos seus objetivos e propósitos, que, de acordo também com a sua possibilidade, possibilidade fraternos, altruístas. E, por fim, o ato físico de realizar é a coagulação de tudo isso. Então, ele, no seu sentido exterior, será uma projeção do seu interior. E quanto mais ele se desenvolve, mais ele vai subindo nessa escada hierárquica. Então, vamos lá. De sete almas de valor que entram em sintonia, surge um discípulo, aquele que enxerga um caminho, o acredita nele e vai nessa senda em direção a esse grande arquiteto do universo. Sete discípulos, aqueles que acreditam, que têm uma verdade dentro de si, quando eles entram em sintonia, eles geram um iniciado, aquele que já se adentrou no portal dos mistérios, que já está enxergando toda a evolução. E agora vem a parte mais fantástica de tudo. Esses sete iniciados, que já adentraram em vários portais dos mistérios, conhecem toda a evolução humana, eles geram o que nós chamamos de adepto. Quando nós falamos a palavra adepto numa verdadeira iniciação, é o ser de uma estirpe hierárquica fantástica. Nós temos cinco graus do adeptado. O adepto iniciante, vamos dizer assim, de acordo com o seu grau hierárquico, ele é um adepto de primeiro grau. Quando ele vai evoluindo e vai aprendendo a lidar com a sua missão e com toda a sua força, ele se torna um adepto de quinto grau. Sete adeptos, que são seres importantíssimos nessa evolução, eles geram um bodhisattva, um corpo de luz, um ser especialíssimo com uma missão, aí já está com uma missão em relação à humanidade como um todo, de uma forma fantástica. E, por fim, sete adeptos formam um Buda integral. E aí vai subindo. Então, nós temos uma escala hierárquica que, de acordo com a sua consciência, quanto mais você vai adquirindo, mais responsabilidades você vai tendo. Daí que nós temos essa frase que é fantástica, quem muito for dado, muito será cobrado. Então, este jogo evolutivo, querido ouvinte, ele está a todo momento, esteja você dormindo, acordado, porque dormindo, você não está dormindo, o seu corpo psíquico, astral, está passando experiências em algum lugar, ou se ele está dentro, como eu já falei, acho que há um ou dois programas atrás, ele fica muito próximo ao seu corpo físico, que está adormecido, aspas, mas, em vigilância, saiu o seu corpo psíquico, que quatro horas de descanso para ele é o suficiente. E, para aqueles que estão mais despertos ainda, existe a consciência da energia espiritual, que consegue trazer vislumbres das experiências para aqueles que têm um corpo astral e também mental, obviamente, mais apurado, mais utilizado. Então, essa é a famosa ascensão de consciência, que isso ninguém tira de você, independente de tudo, independente de religião, independente de raça, independente de classe social, poder aquisitivo, isso é uma coisa que está presente dentro de ti. Então, o nosso objetivo é retornar àquela fonte criadora, nos defrontarmos com essas hierarquias fantásticas, deste raio divino, que trazem para nós aqui todo esse trabalho associado à nossa reencarnação. Então, tudo é esforço e superação. E, com isso, daí que você pega o que o mestre Jesus falou. Cuida primeiro das coisas espirituais, depois o resto será dado por acréscimo. Então, se você não perder, independente dos desafios que passe, esse compromisso de sublimar a sua consciência e continuar adiante, não tenha dúvidas, o mundo exterior será um reflexo do seu interior, como eu sempre digo. E, se tudo der certo, você sempre estará subindo. Tem pessoas que sobem mais rápido, tem pessoas que ficam mais estagnadinhas e sobem um pouquinho, mas, na verdade, esse subir é simbólico, está tudo dentro de nós. Todas as realidades dos antigos, Agatha, Shambhala, Shangri-La, Vahala, Valon, isso está dentro do ser humano e, de acordo com a sua consciência, que vai provocar uma determinada vibração, nós entramos em sintonia com essas forças que estão, vamos dizer assim, muito mais utilizadas do que essa realidade física e material que estamos imersos. Tudo é o foco da sua superação para que todos nós juntos cheguemos lá e não tenha dúvida, independente do amor ou do rigor, lá um dia retornaremos para a casa do pai. Queridos ouvintes, se você entrou em sintonia comigo, você está afim de beber da fonte do que eu falei, eu sou um mero transmissor sujeito a erros do que falo aqui, eu recomendo a iniciação da Sociedade Brasileira de Eubiose. Hoje, não tem nenhuma sociedade iniciática que traga a possibilidade de você acessar tão rápido o conhecimento como a Eubiose. Escreva para mim, caminhos2005 arrobaterra.com.br A minha equipe vai responder de novo o meu e-mail caminhos2005 arrobaterra.com.br Me informem a sua localidade e eles indicarão a forma de você entrar na iniciação. E você pode fazer online, esteja você no Cúmedo Himalaia. Então é isso, queridos ouvintes, agradeço de mente e coração você que ficou em sintonia comigo, abraço, Euri, sempre. Então, um grande fraterno abraço para vocês que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão. Até o próximo programa.